Música Trata-se do cidadão Maqueto António de nacionalidade angolana que tinha em sua posse mais de 5 milhões de dólares. Já o cidadão Jean Nangebel do Congo Democrático fazia-se transportar nesta viatura com cerca de 600 mil dólares. Foram detidos cidadãos Maqueto António de nacionalidade angolana na posse de 5.299.469 dólares americanos. E Jean Nangebel de nacionalidade congolesa democrática no valor de 588.850 dólares americanos que destinavam-se para a República Democrática do Congo interpelados no posto aduaneiro do Luvo numa operação conjunta com serviços aduaneiros das alfândegas. O contrabando de combustíveis na via fluvial do Rio Luvo também é prioridade da polícia no Zaire. Tem maior incidência na orla fluvial do município de Soio para a travessia a RDC. Durante os últimos meses foram apreendidos pela Polícia Nacional mais de 170 mil litros de combustível transportados em pequenas embarcações.